A hora do Moção. Oferecimento Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, resenha, é curtir o carnaval, se beber não dirija. Moção! Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 tudo de novo. O céu está no ar. Vota pra moar! Chama, chama, chama. Chama na grande, papai! Brasil! É o maior bicho no Brasil a partir de agora. Se está por aqui, fique por aqui, vai espalhando igual a notícia de chifre, né? Já por aí, você que está implantando um índio em porcelana pra catar piolho e lente em fim de senador. Não saia nem pusei uma cocada. Você pode ouvir nas 128 rádios em todo o Brasil ou então pela Moção FM. Moção.com.br. É, porque, olha, hoje o programa está só o filé do lado que o boi não deita. Esse lado é mole? Tem mole, meus caposentados. Cheio de pegadinha, cheio de fuleiragem. Mas, sério mesmo, a crise está tão grande que tu acredita que já tem ladrão roubando até o prego da chinela. Vou fazer agora pra mestre dizer que ela pediu pra mudar de idade. Olha, ela é mais jovem. Olha, olha, olha. Alô? Ô, pô, dona moça. Eu tô ligando pra saber qual é a idade que a senhora cativote no documento que a senhora pediu. Que documento? O documento da senhora cativote de idade é pra senhora se aposentar, é? Quem foi que mandou fazer isso? Não foi a senhora? Eu? Sim. Agora a senhora não pode espalhar, não pode dizer a ninguém não, viu? Ah, Messias, quieto você tá com lorota. E pra que a senhora pediu pra falsificar esse documento? Porque eu tô dizendo que não foi eu que mandei ele alterar a idade. É porque eu disse que a senhora queria que alterasse o documento e botasse que a senhora tinha 22 anos pra senhora sair nua na Playboy. Você vai tomar na casa da peste, aleijado safado, que eu quase sei você quem é. Eu vou já, cara, tirar a casa, tirar o telefone, vou lhe botar na cadeia. Safado, cava essa vergonha, cê não é o homem de respeito. Pega aqui, vim. Diga o recado, se fide o cano. Sei? Olha, foi ela te pediu pra mudar a idade, pra entrar de graça em filme porno. Você vai tomar na casa da peste, aleijado safado? C******. Deus me nos mexe, nunca foi a lei, sabe? Na vida. Tchau, au, 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 mução. Fala, fala mução. Ao invés de tomar um shake pra secar, use uma toalha que seca muito melhor. Ó, au, 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 au. Não, a cidade tá seca, né? Tô seca com a minha toalha, né? Exatamente, doutor. Eu só gosto da resenhazinha. Vai lá. Então vai lá. Por isso que eu sempre entro no Facebook da Pitu. Vai lá. Cê tá aí no Facebook, vai lá. Facebook.com.br Pitu Oficial. Conhece, vai lá, faça perto da Nação Pitu Jora. Mais uma pegadina maior disso no Brasil. Lembrando, cê pode aí adicionar meu zap zap, mandar mensagem ao 85. 9984-6969. 99. 99, duas vezes. Cê faz mesmo. Negrecerides. Vai pra lá, nós gente. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem. Ah, Michele, que tá falando? Sim. Pronto, Michele, a gente é dessa organização universal e que a gente tá fazendo pesquisa porque tem muitas pessoas que já viram, já relataram, fotografaram, filmaram, publicaram, cadastraram e a gente tem outras pessoas que não passam de lenda, de um boato. O que é que você é? Se você já teve algum contato, já viu algum disco voador ou não? Bem, eu tô há pouco tempo aqui e eu nunca vi falar disso, não. Se você viu um disco voador, você sabe como é ou você não sabe? Não sei dizer não porque eu nunca... Nunca vi, né? Eu vejo só assim, por televisão mesmo. Ah, mas alguma vez você já sentiu assim um arrepio, sentindo a presença de um objeto passando vizinho a você? Não, não, também eu nunca... Assim, eu acho que só aparece à noite, né? E também eu não sei, eu não sou de sair muito, principalmente à noite. Então, nunca vi, não. Michele, você sabia que os ETs, eles são amamentados, eles mamam até os 42 anos de idade? Não, pra ver, não. Inclusive, eu tô agora aqui com o ETs, ele tá perguntando até, ele tem 40 anos, se ele pode ir pra você dar de mamar a ele. Olha, isso aí, o que você tá dizendo, o meu bina tá captando tudinho, viu? Eu vou procurar saber, seu filho de ra... Assim você vai assustar os ETs. Seu filho de uma mãe, você vai ver se eu não vou descobrir você, seu galado safado. A Hora do Moção A Hora do Moção A Hora do Moção A Hora do Moção Eita, o Jimmy Danta Ré, seca! Tá só a graça aí, Jimmy! Só a gambiarra! Só a lama! Oma, cabe com isso, tome ressacol! Não deixa a ressaca te pegar! Pra você não amanhecer só a chapa enferrujada. Tome ressacol, um antes e um depois. Se acorda zerado no outro dia. Ressacol é um antes e um depois, previne ressaca. Protege seu fígado. Evita aquele incômodo causado por quem tomou uma. Deixa comigo, oma! Ressacol não é remédio, se lembra, é um suplemento vitamínico, mineral, capaz de prevenir o mal-estar. Depois de você ter tomado uma, experimente ter um dia seguinte sem ressaca. Tome, ressacol! Um antes e um depois, ressacol! Não deixa a ressaca te pegar! Eu vou dizer que ela tem muito piolho assim e tá pedindo ajuda pra registrar esses piolhos. Ela cria como o bicho de esquema, assim, muito piolho, entendeu? É, tem cada tapo no... Espiolho adestrado, entendeu? É, tem mais gordo que eu sou. Aquilo passa o tempo, fica cantando piolho na calçada com as unhas, mas... Alô, é Glória? É, por quê? Ô, Glória, a gente tá ligando pra senhora a respeito de uma criação de piolho que a senhora tá tendo aí. Piolho? Sim. Piolho de quê? É piolho, piolho de gente que a senhora tem uma criação. Eu? Sim. Deve ter alguma coisa, alguma coisa errada aí, meu amor. Aqui em casa ninguém tem piolho não, sinto muito. Glória, pode saber, você tá com vergonha de falar, é? Não, não tem, porque ninguém tem mesmo piolho. Isso não, piolho não é a coisa do fim do mundo, mas só que não tem. Quem foi que colocou esse número aí? Você mandou até uma foto aqui pra gente. Foto? Sim. De maneira alguma. Vocês são de onde, hein? Olha aqui na foto, eu nunca tinha visto piolho nesse lugar. Vai ter que rapar, viu? Ah, procura o seu lugar, vagabundo. Procura o lugar que tem piolho, rapido. Pegou, mamãe, pegou? Cheio de piolho. É isso, Mourinho. Fale! Fale não, diga assim, pois não, amor, parece que tu não tem educação. Não tem educação, sabe o que que eu vou fazer? Ah, não rápido não, vai guiar o toque de fogo e chá de perto. É, vai tomar no teu... Rapaz, você não tem o que fazer não, é palhaço. E oi? Vem cá! Eu deveria me agradecer, viu? E agradecer vai tomar no centro, viado safado. Tem um homem que era com... Que não é um palhaço. Rápido com facão! Nem tá doente! Eu tô ligado no programa como são. O fenômeno está no ar. Vigazinha como são. Ô, 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 carlinhos, mais uma pegadinha, eu vou dar aqui de confusão. Liga lá! Liga lá! Ei mamãe, eu quero... Ome! 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 Diga o para a vó aí, mudinho! E o nenininho, nenininho! Ome! Ome! Alô! Alô! Valdeniz! Diga! Opa, Valdeniz! Tudo bom? Tudo bom! Valdeniz! É que doutor Carneiro gostaria muito de falar com a senhora. A senhora pode falar com ele? Doutor Carneiro? Ah! Quem é esse Carneiro? Não, não sei. É particular. Aqui é da clínica. Eu sou telefonista aqui. Aí eu tô ligando só pra ele falar com você. Pode ser? Pode dizer. Pois Valdeniz, aguarde na linha que eu vou passar pra ele, viu? Uhum. Alô! Alô! Valdeniz! Diga! Valdeniz! Ele já tá aí na linha. Fala aí com ele, por favor. Não, porque eu não fui eu que liguei pra aí, não. Não, mas fale com ele. Porque ele tá ali ouvindo, ele responde que ele tá na linha. Fale com ele aí, fale. Alô! dorel. Se ele... De ele, de que ele s Tahar, de knowledge dessa. Yo, nojento. Bando de safado. Ele foi lá do chiqueiro, só pra falar com a senhora. Ele te seria a... Amundiçado,؛ do bando de César... Vergleichonho. B roof! Cachorro desse jeito, fez uma coisa dessa... Bando de desocupado. Vamo c alleged a emprego, desocupado, nojento. Das! Olha! Aí ele está dizendo que foi você que botou xixi nele, ó. Ai, capa, capa. Eu vou passar lá com esse cachorro da mulher agora. Respeito, doutor Carneiro. Meu Deus, eu não vou desagumar. É, doutor Carneiro, ele diz respeito, viu? Alô? Oi, doutor Carneiro, fala com essa aí, fala. Vai dar o c**** de fuleiro. Ei, doutor Carneiro está perguntando se você vai botar capim para ele. Olha, quando meu marido chega, eu vou mandar ele ligar para aí, viu? Cachorro safado. Cachorro, é um Carneiro, doutor Carneiro, ele está com fome, viu? Vai com o c**** da sua mãe, cachorro. Ai, coitado, ele quer sua rodela, bicho imundo. Ele quer comer capim. Carneiro quer comer o c**** do seu c****. Você não sabia disso não? E a c**** da sua mãe. Hein? Tchau, 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 Muzão. Fala. Fala, Muzão. Agora é daquele jeito. Cuidado, nunca confie em quem quer passar boa impressão pros outros. Porque quem passa boa impressão pros outros é a impressora. E agora não vai confiar em quem desse jeito? Nos pontos SP, tu não sabe. SP é o melhor. Abasteça lá, abasteça o meu veículo nos pontos SP. Você sabe que diferença combustível de qualidade aí. Rodando com tranquilidade sua viagem, no seu dia-a-dia. Seu veículo, sua moto, sua carreta, seu caminhão. Ficam primeira nos pontos SP. Passando na moto, trabalhando. Pontos SP, melhor combustível. Melhor qualidade pra você viajar e trabalhar com tranquilidade e segurança. O Porto Caminho SP te leva confiança em todo lugar. O lugar pra Nazaréu não. Ela é conhecida como Nenê, mas eu vou chamar Nazaréu. Aí eu vou dizer que um veículo foi detido em alta velocidade na BR, movido a bujão de gás, um motorista, um embriagado, médico, sem documento, e esse carro tá no nome dela. Ou seja, ela vai ser autuada. E detida. Homem. Que ela é baba, gente. Alô? Oi, pô, dona Nazaréu, tudo bem? Tudo. Dona Nazaréu, eu tô estudando pra concurso de guarda de trânsito e eu já tô atuando. Aí passou um carro em alta velocidade aqui na pista, motorista embriagado, médio à noite, com os ferro apagado, com os dois filhos andando na mala e movido a bujão de gás. E você vai ter que vir pegar esse seu carro. Meu carro? Sim, tá assim. Eu tive que multar, viu? Dona Nazaréu, gostei muito da senhora. Disseram que ela não, dona Nenê, nem tudo, mas eu tive que multar porque o carro é da senhora, viu? Não, graças a Deus, não. Pois o elemento que tá dirigindo seu carro aqui e me entregou um documento com a foto sua escrito, quiabo, é tu mesmo? Você tem as vergonhas que eu vou rastear agora esse número. Quiabo? E você fique sabendo que você agora vai pagar por o que você está falando, viu? Tu anda baba? Que bom que essa segunda geração, mamãe, elas não conheceram esse carro aí. Pois é, não. Alô? Dona Nazaréu, o mal entendido. Minha vergonha, cabra, safado, seu vergonho. Muito bom, faturinha, tu baba. Cê vai ver o que é bom da tosse, pra você ver o que é bom da tosse mexer com mulher de bem e com mulher de homem de bem. Que você não sabe com quem cê está falando. Eu sei, é que eu tava brincando, entendeu? Brincando não, que isso não é brincadeira não. Você vai ver a brincadeira mais tarde, viu? Não, mas foi sem querer, escarpulinho. Sem querer não. Você tem a vergonha na sua cara ou você deve me respeitar, cabra, safado, seu vergonho. Eita, agora foi babô mesmo. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Vigadinha do moção. Calma, chama na grande, ligando agora. Exatamente. Quem fala? Quem tá falando é Nisa. Aham. Pronto, é com a senhora mesmo. Era só pra uma pesquisa rapidinho com a senhora. Pode ser? Pode. Certo. É porque, assim, não tem costume faltar muita água na sua casa, não, não? Não. Dá pra senhora olhar pra mim agora. Se a água tá forte ou se tá fraca a pressão. Tá. Não tem água na rua. Não tem água, né? Tem, não. Tá faltando água na rua. Agora todo dia falta, hein? Não, todo dia tem água. Pronto, agora é só pra concluir. A senhora pode fazer um último favor pra mim. Aham. Pronto, aí quando a água chegar, vai chegar forte, aí faz favor pra mim. Toma um banho, porque você tá podre. Ó, se tu não tem o que fazer, enfia o c*** no toco. Quando roda 15 minutos, aí tu faz a carreira. Ei, tu não vai tomar banho ainda. Vai tomar banho. Tu ainda não enfiou o c*** no toco, não? É bom que você sabe o que você vai fazer agora. O que? Diga. A regra é o suco da p*** e o suco de sal. Vai tomar banho. No Brasil, é só moção. Fala, fala moção. A medida é toda. Se lembra, viu? Ano novo, cê fica aí, ó. Se quiser se afastar de coisa ruim, coisa que lhe atrasa, deixa de andar de ônibus. Porque o que atrasa é ônibus. Diga, que dica massa. Massa é lama em Fortaleza. Ei, você que tá sem tempo, quer almoçar, quer jantar, quer lanchar, vai de lama em Fortaleza. Fica pronto em três minutinhos. Aquela refeição pronta, rápida, prática, é lama em Fortaleza. Leve pra casa antes de sair, pro trabalho. Vai voltar, vai deixar menino em colégio. Que a jantar chegou em casa. Que é praticidade. É saborosa. É gostosa. É uma delícia. É lama em Fortaleza. E vai com tudo que você tem dentro de casa. Vai com aquela carnzinha moída, vai com frango, vai com molhozinho, com tomate, vai com ovos. É lama em Fortaleza, descomplique. Fica pronto em três minutinhos. Eu tô ligando aqui, me espera daquele jeito. Olha, irmão. Liga lá. Liga lá. Todo mundo quer que ela se mude de casa. Porque ela tá dando muito azar. O povo vai jogar no bife, meia garçana e vê ela dar azar. O apelido dela é oito de espaço. É da volta. Alô, quem fala? Quer falar com quem? Eu posso falar com Dona Elda? Pode. Ela é? E é? Dona Elda, eu tô ligando pra senhora. Pedido, sabe, de algumas pessoas que quando passa, pra ir fazer uma fezinha, jogar no bicho, vai e comenta alguma coisa com a senhora, a senhora bota um olho grande, a pessoa não ganha nada. Oxe! Ah, tá, vai ser graça. Vai ser graça nisso. Ah, mas eu queria saber se era verdade. Bem, eu mesmo não sei dizer disso não. Se é verdade, não é não. Porque eu tenho que contar com ninguém que jogue. Eu não vejo nem o povo que passa jogando. Ele informou, ele informou errado. E por que as pessoas tão dizendo que a senhora bota azar até em jogo de castanha? Como é? Eu gasto já bota, eu moro vinte e vinte e vinte e dois anos que eu moro nessa rua. Nunca dei azar que a ninguém. É só negócio dos meus vizinhos, não tenho que participar de nada. Oxe, quem informou isso, hein? Sabe dizer não? Disseram que a senhora dá tanta azar que é até conhecida como olho de despacho. Você conversa pra mãe dormir? Olho de despacho? Que conversa pra todos? Eu não vou lutar de novo, não. Esse boi, esse boi dele não tem preconceito. Onde o despacho? Alô? Ai, minha senhora. Como assim, a senhora é o seu safado? Que a vergonha se respeite, filha da p***? Eu não machuquei, cachorro. Onde o despacho tá buscando azar em tu, viu? Se eu pegar você, eu quero a sua e a sua e a que saca, cachorro, cê regone. Tu tá doido pra ter um beijo aqui no meu chuvaco, né? Eu quero amor de você não, seu baguido. Eu vou te mostrar o cano da minha espingarda. Carrofinha da p***. É cano longo, viu? Vai levar pra tua mãe, rapaz? Abre dois dedinhos pra levar bala. Hahahaha A ideia é quebrada. Você é a maior pedrada de amostro. Atualmente. Você não é fuleira? Lá no sete, por aqui, é um K, é um B, é um O, C. K. A BOM GIDIÃO!